Boa tarde, internauta, TVWS dando uma volta pelo ICITO, aqui no Cicurubu, vem mais mané pra cá e o sol acabando de se pôr agora, pessoal, ó o sol baixando lá, onde são 5 horas e 18 minutos, né? Sexta-feira, 27 de nove de 2024, ó os ajatos, nós vamos passando aí os dois, ó. Aí descendo aí, o outro subiu, gente. Então, tô aqui de frente, a casa de Fernando, onde teve a pega de boi que eu vim, que era um direcionado tocando aí, eu fiz os vídeos aí na pega de boi, estou aqui novamente de novo, ó. Beleza, pessoal? Aqui é a estrada que segue pra, subindo pra Melosa, que vai sair lá na estrada do Cedro aí, ó. Tá a placa bem ali embaixo, a outra, a gente segue pra o sítio Pitombeira, Cabeça Arriba. Lá na frente tem a Dorubu, tá a escola ali. A escola tá do mesmo jeito, gente, não foi reformada. Foi dada só uma reforma, só no postinho aqui de saúde. E a capela também, né, e fui. Boa tarde a todos, andando por aqui em Marmandé, no sítio Urubu, aqui na casa de Chico Siqueuzênio, parece que ele falou, coisa assim. E até mais.